Música Nós estamos no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Pontão, uma das regiões que mais produz soja no sul do Brasil. E esse ano vai ser colhida a primeira safra com a semente Cridens, uma tecnologia Liberty Link. Felipe, gostaria que tu começasse explicando para a gente, para os produtores que ainda não conhecem, como que funciona essa tecnologia e o que ela agrega em termos de produtividade e qualidade lá na soja. Bom, a semente Liberty Link é uma nova tecnologia que a Bairro está trazendo para o mercado e ela tem um diferencial no controle de plantas daninhas. Hoje a gente sabe que as plantas daninhas estão se tornando cada vez mais de difícil controle, tolerantes a herbicidas como o glifosato, etc. E o produtor está precisando de ferramentas novas para conseguir manejar isso. E a gente está trazendo a semente Liberty Link, que é tolerante ao glufosinato de amônio, no caso o herbicida Liberty, e aí é uma alternativa, um outro modo de ação para que o produtor possa utilizar como ferramenta na lavoura dele. Aqui no Rio Grande do Sul, esse teste inicial foi feito com duas variedades, mas são sete no total. Isso, são sete variedades espalhadas nas principais regiões de soja do Brasil. Especificamente no Rio Grande do Sul nós temos duas, uma é da marca Credence, que é a marca de sementes da Bayer, onde a gente acessa o produtor diretamente, e outra é uma variedade que é licenciada nossa, que você pode encontrar no seu multiplicador de preferência. E aí essas duas variedades estão espalhadas em algumas áreas aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está fazendo um projeto piloto, são 400 produtores no total do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem aproximadamente 200 que estão trabalhando com essa tecnologia, para ter essa primeira experiência. O objetivo é que os produtores possam ter essa primeira experiência com a tecnologia. Já dá para se fazer uma avaliação inicial, a soja ainda não foi colhida, mas desses 400 sojicultores que participaram desse projeto, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, em algumas regiões, a gente consegue fazer uma avaliação de resultados? Olha, a gente tem duas avaliações que a gente costuma fazer. A primeira é sobre o diferencial no controle de plantas daninhas, e essa a gente já tem como afirmar com um grau de certeza de que a gente está tendo bons avanços. O controle de buva resistente, o controle de digitária resistente, a gente consegue ver claramente nas áreas de Liberty Link. Tem amargoso também. É, amargoso. E com relação à produtividade, a gente já colheu duas áreas aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve patamares acima de 72 sacas por hectare. E a tendência, e a gente espera que isso venha se mantendo ao longo dessa safra, né? O nosso processo de seleção de variedades para trazer para o mercado, ele foi super criterioso com o Liberty Link. Então a gente tem, a gente espera que essa produtividade com as variedades comportem também o diferencial que a gente está trazendo com a tecnologia no controle de plantas daninhas. Acho que é importante ressaltar que esse programa também vem em foco na sustentabilidade, né? Que também é uma preocupação da Bayer hoje e os produtores demandam também, né? Cultivos mais sustentáveis. Perfeito. A tecnologia Liberty Link, ela pode trazer até dois benefícios, né? O primeiro benefício que a gente está falando com relação a plantas daninhas de difícil controle. E além disso, se você plantar essa tecnologia associada a uma tecnologia BT, colocar as duas de uma maneira sustentável na sua área, você pode fazer também um manejo de resistência de insetos, né? Porque a área BT você tem os insetos resistentes e eles acabam cruzando com os insetos da área de Liberty Link que não são resistentes, gerando indivíduos não resistentes. Então você tem o manejo de plantas daninhas, o manejo de resistência de plantas daninhas e o manejo de resistência de insetos usando as tecnologias de maneira correta, assim tendo uma longevidade maior para essas tecnologias. A produtividade agradece e o meio ambiente também, né? Com certeza, a produtividade agradece. Perfeito. Obrigada, Filipe. Obrigado. Eu sou Elisa Maliszczewski para o portal AgroLink.